A esta altura tem a loucura que nos invade A esta altura é ex-presente, um grande semente de mar a soltar A alegria desta fantasia nos dimos brindar Mande felicidade, amor e amizade para o vosso lar Música Digo sempre o que eu sinto E canto sempre o que eu sinto Para a luz de todos os filhos Deixo feliz a dor